Desafio aqui agora Garçom, garçom Aqui nessa mesa de bar E você canta o restinho da música Você já começou de explicar Centenas de casos de amor Aê, acertou Acertou, agora Neide Agora passa o microfone Agora, Jéssica para Neide Ei, essa Qual? Meu bem, você me dá Água na boca, é Neide Vai Neide Meu bem, você me dá água Meu bem, você me dá Agua na boca Ela passa a saber Ela passa a saber